Paz do Senhor, Pastor Paulo, meu nome é Tatiana, eu sou de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, sou membro da Assembleia de Deus. Nós cremos piamente na doutrina da trindade. A minha dúvida para o pastor em falando de Bíblia é em relação às canções de grupos unicistas que nós trazemos para dentro dos nossos cultos e também em relação à Igreja Adventista do Sétimo dia, onde nós sabemos que a nossa divergência vai muito mais além da questão do sábado. Não seria, de certa forma, compactuar com essas doutrinas que nós consideramos heresias quando nós trazemos essas canções para dentro dos nossos cultos? E aí, pastor, falando de Bíblia, o que o senhor me diz? Shalom, shalom, meus queridos irmãos, pastor Paulo Nascimento, é um prazer, uma alegria poder falar com você através do falando de Bíblia e, nessa feita, responder a minha irmã Tatiana, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Meu grande abraço a Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! Que alegria poder receber aqui um dos seus ilustres membros, a irmã Tatiana, para poder fazer uma pergunta para o falando de Bíblia. Você ouviu aí, né? Ela vai falar a questão também da música e da doutrina que a gente pega, às vezes, em uma questão ou outra, de uma outra religião. Você já ouviu essa música aqui? Vou começar assim, vou começar do começo, como diz o carioca, o Gonçaléns. Vou começar do começo. Você já ouviu essa canção aqui dentro de uma Assembleia de Deus ou de um movimento pentecostal? Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Já ouviu? Todo mundo no campo. Ei, siriquidão, siriquidão. Jesus, cavaleiro do céu. Não é assim que o povo faz? Você sabe de onde veio essa letra? Tem uma canção lá na Macumba, lá no Candomblé, que é assim. Ogum, cavaleiro das trevas, nunca perde as pelejas nos terreiros de Umbanda. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós chegamos. A Bíblia afirma-nos, assevera-nos, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. A grande problemática hoje, minha irmã Tatiana, é que muita gente não ora mais, não suplica ao Espírito Santo e a Deus, que lhe dê uma inspiração, uma iluminação para compor as nossas canções. Aí você vê o nosso meio hoje pentecostal todo embolado. Por exemplo, lá na Adventista, disse que Jesus é Miguel. Eu não posso concordar nisso. O anjo não morreu na cruz por mim. O anjo não tem sangue, gente. Jesus se vê em matéria de carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça, poder, virtude. E aí a gente tem que entender que tem coisas do movimento unicista que não podem ser usadas aqui, mas quando elas são bíblicas, não há problema nenhum de nós usarmos. O problema é aquilo que não é bíblico. O problema é quando não é bíblico. Ok? Porque tem canções aí do nosso meio pentecostal que a coisa está feia, gente. Que coisa horrorosa. Fora aqueles mantras de que repete, que repete, que é igual grapete, que repete. E, pelo amor de Deus, fica aquele troço enjoado que você fica meio tonto. Tanto que o pessoal fica assim na igreja. E vai repetindo, vai repetindo um negocinho assim de três notas. Quando tem três notas, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. E que não vai para lugar nenhum. E a gente está aqui com a nossa irmã Tatiana, trazendo um assunto de grande responsabilidade para nós. Porque parte dessa culpa está nos líderes da igreja. E eu me coloco na culpa também como pastor. Posso não ser pastor-presidente, sou adjunto. Mas quantas vezes eu liderando mocidade, juventude na igreja, o pessoal vinha, pastor, coloca essa música aqui. Falei, não, deixa eu ver a letra aqui. E na minha dificuldade, eu perguntava para o meu pastor-presidente, e aí, está de acordo? Podemos cantar ou não? Porque a grande problemática é, nós estamos tentando honrar a Deus por outros viés, e de outras maneiras, e acabamos por estragar a qualidade daquilo que vamos entregar diante de Deus. Quantas músicas americanas foram traduzidas para nós como louvor, e não são louvores. Quantas músicas são seculares, o cara não tem. Aí fala assim, o Espírito Santo me deu na madrugada. Tu nem ora, rapaz. Não tem nem intimidade com o Espírito Santo. Ainda vai botar a culpa no Espírito Santo. Aí quando você ouve, eu lembro de uma cantora, que a introdução dela era igual o Titãozinho Chororó e a do Leandro Leonardo. Aí todas as vezes que ia cantar aquele louvor na igreja, a vizinha botava a caraça lá no muro e ficava assim, olhando para a igreja. Com dois coraçõezinhos, um em cada olho. Ai, eu lembro da dupla sertaneja. Toda vez que esse louvor é tocado aí na igreja, o São vem aqui na minha casa, tem que vir no muro, porque eu lembro da dupla sertaneja. Aí você vê que nós somos muito mal de qualidade, porque nós não sabemos peneirar, nós não sabemos dividir, e nós não sabemos como, de fato, avaliar as coisas pela Bíblia. Porque nem todo pedaço de versículo em uma canção, de fato, está falando da Bíblia. Porque quando você vai ver o desenrolar da história, você vai ver que a coisa é muito feia, muito constrangedora. Mas não tem Deus no meio. E a gente precisa fazer atenção para isso. Quanto à questão doutrinária, isso é indiscutível. A Bíblia pela Bíblia e ponto final. Não tem como a gente associar o nosso padrão bíblico, eu não digo de questões estatutárias, denominacionais, eu estou falando da Bíblia, porque tem coisas na Assembleia que eu sou membro, sou um pastor representando a Assembleia, que eu não concordo, porque estão fora da Bíblia. mas respeito a visão de se ter um estatuto, mas não concordo com tudo. Por exemplo, na Assembleia de Deus, concorda-se com a perda da salvação. Então você pode entender que qualquer outra pessoa sempre poder salvou, aí você perde. Mas Jesus, o sacrifício perfeito, que te conheceu de antemão, que formou você no ventre da sua mãe, e ia escrever nos seus dias quando nenhum deles escrevia, não tem como a gente pegar e se deu de surpresa. Aí a irmã Tatiana está trazendo para nós, porque eu entendo, outro dia bati um papo com ela lá, que ela é dedicada à obra de Deus. É uma irmã que quer ser bíblica, sua congregação às vezes impõe alguma outra coisa e outra, mas deixa escapulir outras, assim como a minha. Meu pastor está me assistindo todos os vídeos que eu publico aqui. Ele de vez em quando fala assim, Paulo, ele manda um vídeo lá para mim, ou manda a fotinha dele lá, estou aqui assistindo o que você está falando. Sim, sou assembleano, mas a Bíblia é muito maior que o meu estatuto. Sou pentecostal, mas o que não está na Bíblia, irmão, quantas vezes eu já rechacei aqui as bizarrices que se fazem no meio pentecostal. É o tcheng, 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 é o outro rodando no meio da congregação todo colorido, cheio de plumas e paiteis com cajado na mão. Onde que a gente vai parar? Parei! Não dá. Onde esse mundo vai parar? E aí entra essa problemática porque a gente não definiu o que nós queremos. Aí o camarada ontem era crente, ah, não sou mais crente. Aí foi lá para o outro segmento de fé, não, porque eu vivi uma mentira dentro da igreja. É porque a gente não se resolveu doutrinariamente ainda. E tem coisas aqui que não podemos tirar o seu valor. O seu valor não cai. Elas são inegociáveis. E aí vai muito além de se... Porque assim como tem doutrinas da Adventista muito parecidas com a nossa em alguns pontos, dependendo do olhar crítico para o texto bíblico, eu já vi representante da Adventista grande, célebre, dizer que não crê no arrebatamento. O outro diz que quem estava na cruz ao invés de Jesus era Miguel. O outro diz que no lugar onde é sepultado o corpo, a alma está ali. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é doutrina bíblica. Não, porque ainda bota assim, todo... Fala bem mais manso que eu, tem todo um olhar para a câmera. Eu sou meio desculhambado aqui e meio farofado. Estou aprendendo. Agora, nisso aqui não tem como rebaixar e nem negociar, não. É a Bíblia pela Bíblia. Ponto final. Como há pouco, como há muito, goste ou não, é a Bíblia. E ela não muda pelo que eu penso. Eu mudo pelo que ela me afirma. Pelo que ela é. E a irmã Tatiana traz para nós que às vezes nós estamos pegando coisas, aparatos mundanos, colocando de falsas doutrinas no nosso meio. Você já viu agora mais igrejas que bota lá dez tambor para os caras bater e faz o culto do roda-roda, do jequiti, do jag-jag, jugi-jugi, escubidu, meu filho, cadê você? E aí você olha, a igreja perdeu a sua identidade. Alguns grupos estão se perdendo até mesmo dentro da sua doutrina. Estão falhos, esgotados. Aí quando você pergunta uma coisa, não, pode. Aí você pergunta, não, pode. Pode, pode, pode tudo. E acaba não sendo mais uma igreja e aí a gente corre o perigo de ser como aquela igreja do apocalipse que é o dono da casa ao invés de estar dentro da casa estar do lado de fora batendo na porta porque ele perdeu o lugar ou o colocaram ali para fora. E aí a gente precisa pensar um pouco mais naquilo que a nossa irmã Tatiana está brindando a gente aqui, dentro da sua argumentativa, que nós precisamos sermos mais bíblicos. Bíblicos. Deus abençoe a vida da nossa irmã Tatiana, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os demais irmãos que nos acompanham aqui através do Falando de Bíblia. Você pode fazer como a irmã Tatiana, nos enviar uma pergunta em formato de vídeo lá pelo Instagram. E aqui nós vamos responder a você abrindo a Bíblia, falando de Bíblia. Corre lá. Se inscreve também lá no canal. Segue a gente lá. Lá no Instagram, arroba Falando de Bíblia Oficial. Aqui no YouTube pode aparecer para você. Não esquece de se inscrever, dar o joinha, também compartilhar o vídeo. E nós vamos aqui nessa nossa grande família, eu de mão dada junto com você, falando de Bíblia.